mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de state of the game cara estamos aqui e oi meu filho tá ali olhando para mim cara ele tá olhando assim tipo assim que que meu pai tá fazendo ali falando naquele troço você é louco né filho né com nós é assim o bagulho é louco eu gostaria de tá filmando aí mas ele tá deitadinho ali de boa então não quero atrapalhar o soninho dele então estamos aí com mais um vídeo de state of the game aonde estamos aqui cara com algumas missões abertas aqui né para gente tá continuando no jogo eu estou jogando no PC cara sim vou mostrar para vocês aqui eu tô no PC ó tô no o PC PC mas é o seguinte estou jogando no sistema de player no air e horda horda de zumbi ajuda aí cara caraca velho fomos atacados por uma horda de zumbis aonde podemos dizer que sai 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 caraca é muito barulho que a gente tá fazendo cara e podemos chamar a atenção dependendo do barulho a gente pode chamar atenção tá mas vamos lá o que eu queria falar para vocês algumas dicas muito importantes que eu acabei pegando do jogo logicamente que essa dica também foi de um amigo meu do Facebook eu li bastante ó a matéria que ele colocou lá e achei muito interessante que no caso seria você pegar de dia tá indo atrás de recursos fazendo missões e entre outras coisas à noite deixar somente para melhorar a sua base assim no caso aqui ó temos sistema de usar o gerador e no caso precisamos aqui reduzir o custo de combustível tá que no caso seria o sistema de redução de custo aí a gente ia precisar de três cinco pacas de circuitos que a gente consegue achar pelo mapa tá e também precisamos de 66 materiais que no caso a gente só tem um material tá então basicamente o que que a gente tem que fazer temos que melhorar a base e não somente abandonar porque amar a base ela se reflete tanto no sistema dos personagens o bem-estar de cada um eu vou deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar olha tá vendo aqui no caso são são os personagens aonde tá a foto deles tá a situação emocional e mental deles então no caso assim está estável que no caso a nossa doutora ela tá estável ela tá tranquila a nossa down né no caso que é uma personagem ela tá alegre só que ela está cansada exausta né então a gente precisa subir o level dela um pouco esse daqui que eu uso ele está também estável e o Kirk que no caso é o nosso militar da base ele está alegre e aqui nosso Blake que no caso ele está estável também mas está ferido e tal precisa dar uma melhorada aí sendo que a vida dele é de 128 e a estamina dele é de 118 olha a quantidade que a gente tá no caso que perdemos aí da situação aí dos nossos personagens então a gente precisa dar uma melhorada eu não sei aonde temos o horário gostaria muito que tivesse tipo assim por exemplo eu tô jogando aqui gostaria que aparecesse um horário do dia não sei se isso é possível em algum lugar se alguém tivesse aí para mim por favor deixa nos comentários tá para mim saber porque eu gostaria de saber o horário do dia por exemplo agora são seis horas da tarde vai anoitecer daqui uma hora daqui meia hora então elimine a infestação para melhorar a moral então hoje nós vamos atrás de diminuir aqui deixa eu mudar para algum personagem vamos mudar para o Kirk tomar esse personagem eu vou colocar o Kirk aqui porque a gente precisa né e você está pronto para especializar-se então vamos lá vamos lá cadê cadê você está pronto e é a tá beleza vamos lá espera aí boa mano o cara já na luta o cara já tá full mano ataque em grama ó letra atividade aprimora com armas com lâminas ataque golpe de pernas desbloqueado derruba aprimora com armas contundentes ataque pancadas fortes de bloco ah vamos nisso aqui cara no caso aqui ele já tá não ele não tá full não cara de ataque aqui ele tá meio meio zeradão cara mas vamos lá a gente só aprimorou algumas coisas ele tá alegre vamos dar uma olhada como que está a situação olha mais uma coisa que eu vou falar para vocês tá é devemos melhorar também a nossa cozinha aqui ó para a gente ter no caso um rango melhorzinho tá vigor massa de 10 a 11 15 menos 15 de moral por uma hora menos 50% de comida consumida para o subvivente restaura nossos suprimentos de comida para durar mais habilidade de nutrição diminui a personalidade no caso eu não quero fazer isso daí porque a gente vai acabar com o negócio aqui né vamos ver aqui esses consumíveis de recuperação nos ajuda a restaurar vigor ou fadiga no caso para a gente fazer aquele saquinho fracionado para a gente está levando conforme a gente vai coisa ó produz 1 a 3 caixas de semente corta um pouco com comida e veja tá beleza a gente tá olhando aqui mas não tem muito o que fazer na cozinha vou deixar do jeito que tá aqui a nossa dispensa né a gente melhorou bastante tá deixa eu ver aqui ó a nossa dispensa a gente subiu vários livros ó essa instalação pode ser melhorado de diversas formas a gente pode melhorar ela para armazenar especificamente do é a no caso materiais né ó adicione para a trilha reforçada para ter armazenamento ou essas de materiais no caso a gente quiser um armazenamento a mais de materiais no caso o material como a gente coleta muito pouco a gente pode melhorar depois refrigerado que no caso a gente consegue aí é comida né para melhorar a situação da comida o que que acontece adiciona mais comida né no nosso na nossa dispensa sem ter problema ela tá estragando isso daí é muito top para você que consegue muita comida no caso a gente tá com 22 comidas a gente não tem problema de estragar essa comida e fica top desse jeito tá então temos aqui também aprimoramento a desculpa deixa eu falar também em remédios remédios também galera remédio muito importante a gente consegue armazenar comida e também remédios sem ter o problema de estragar tá só que a gente precisa de 10 materiais materiais é as coisas mais difíceis que tem para tá conseguindo tá vamos lá a gente consegue também ó um galão de gasolina enche galão de gasolina no caso se a gente precisar de gasolina para tá levando embora enche aqui ó no caso desmonta materiais para obter peças descompõe materiais sobressalientes para recuperar algumas peças muito mais eficiente do que decompor mochilas de materiais em campo mas não eficiente quando usar uma forja ou presadura em cmc no caso né a gente precisa fazer também a nossa piscina mano depois de tudo isso que a gente leu aí depois tem como você tá estocando combustível e balas também né que no caso é muito top mas agora nós vamos dar uma andada pelo mapa tá se vocês quiserem por exemplo aí eu quero metralha eu preciso muito de material como que eu faço para tá conseguindo material vamos lá deixa eu ver aqui tá você vem aqui no rádio tá você vem aqui encontrar recursos e localizar materiais você vai consumir 35 né no caso da moral né no caso que são as estrelinhas localizar comida se você quiser localizar comida e localizar remédios localizar munição toca localizar combustível encontrar outros sobreviventes no caso para ajudar aí só que daí mano você tá ligado né vai consumir as estrelinhas ali eu chamo de estrelinha mas no caso é considerado como moral né né eficiência coisa assim e agora o que que nós vamos fazer nós vamos achar tentar achar aqui uma horda para gente tá acabando com elas cara porque as missão elas vem aleatoriamente tá deixa eu ver aqui aonde a gente pode ir a gente pode ir alguns lugares até um ponto aqui ó vamos aqui fazer essa missão como eu disse as missão ela vem aleatoriamente no para você tá fazendo elas não vem as missões assim do nada elas vem na hora que você mais precisa você aparece a missão eu recomendo tá fazendo as missões de forma de forma e caramba tá sem combustível tá sem combustível vamos ver eu nem sei como é que tá inventado do meu personagem cara vamos ver como é que tá inventado meu personagem aqui cara só tem uma barra de ferro temos uma mochila de set espaços temos comida no caso seria bom eu pegar mais uma barra de ferro ali alguma coisa né uma arma branca que no caso seria ó temos o terceiro dia sete materiais mas vinte e duas comidas já né no caso a gente tava com vinte e duas estamos com vinte vamos lá deixa eu pegar aqui alguma coisa aqui beleza eu acho que é o suficiente já tá ficando a noite não recomendamos sair à noite a noite é mais para você como eu disse aprimorar a tua base e ficar mais mais tranquilo tá no caso eu não recomendo mas no caso se você tiver necessidade de ver aqui tá sem combustível cara também tá sem combustível e agora irmão acho melhor a gente pegar combustível cara eu tô marcando demais velho eu já deveria eu deveria já ter colocado combustível e pronto vamos colocar combustível logo já vamos para aquela missão vamos ver o que acontece com certeza vai ser para a gente ajudar o pessoal né a gente vai ter que ajudar o pessoal vamos ver se temos combustível é que eu tô olhando direto ali cara porque eu tô de babá e tô gravando cara não temos nada temos um galão de combustível para a gente tá recuperando lá do carro então isso é o suficiente para a gente tá fazendo a nossa missão não precisa de mais do que isso tá não importa o quanto você é fique né a mais metade como é que é cara não sei o que vamos reabastecer não importa o quanto você é vai andar esse um galão suficiente para você fazer várias missões meu filho tá olhando para minha cara ele tá pensando meu pai é retardado cara meu pai fica falando aquele negócio eu não entendo o que que acontece na cabeça desse velho vamos ver aqui onde é que a gente tem que ir vamos lá vamos lá deixa eu só me sintonizar cara porque aqui nesse mapinha aqui eu sou meio leigo cara é isso mesmo só ir reto aqui e no xbox x cara eu só tenho uma coisa para dizer para vocês cara bate a porta aí velho com nós é assim né bate a porta mesmo vamos passar no meio da calçada aqui pode viu galera aqui a gente pode passar no meio da calçada aqui a gente pode passar pelo meio aqui ó pode cortar caminho não tem problema pode destruir a cerca pode destruir a cerca aqui cara é ali mesmo que eu tem que ir e aí e aí e aí e aí caraca velho e aí moça qual é que é como é que você está vou te ajudar a encontrar combustível ótimo e aí e aí caraca velho toma peraí moça vou vou dar uma olhada aqui vou dar uma olhada aqui para ver o que a gente tem tá moça porque assim sei que você é muito gata e a gente pode marcar um sistema aí tá ligado eu sei que você pode ser uma pessoa assim favorável para a gente né e aí eu vou eu vou ver tudo cara eu vou ter procuro por um saco de combustível ai mano um saco de combustível peguei um saco de material isso é muito muito bom cara quanto mais material a gente conseguir melhor é a gente precisa cara de muito material o Blake recuperou da fadiga aí o Blake tá chique cara deixa ele tranquilo lá depois a gente vai deixando nosso personal ou uma chave cara deixa eu te marcar aqui no mapa cara bom nossa bom quase comi o microfone aqui já que a gente está aqui podemos muito bem dar uma vasculhada deixa eu ver aqui aqui não tem um só lugar para explorar cara opa radinho aqui eu já vim cara aqui eu já vim aqui eu já vim nem adianta eu nem sei se tem algum recurso aqui cara vamos sair daqui vamos sair daqui vamos lá mocinha vamos lá vamos ver aqui cara é perto dá para a gente ir de carro ou de a pé mas no caso eu vou colocar o saco aqui vou colocar ó e o porta mala é muito importante né para estar levando os itens né no caso eu vou ficar com isso aqui aqui na mão vamos lá moça precisamos de um saco de combustível para mel cara no caso eu poderia muito bem matar a mel levar a mel para a merda né e ir embora cara piadinha sem graça né tudo bem cara aqueles zumbis no caso ó só uma horda cara vamos destruir essa horda aqui para a gente ter moral ó assim funciona ó galera a influência do caso é a estrelinha influência cara desculpa aí falei agora eu falei coisa ó a porta olha a porta velho eu disse para fechar a porta cara bom a influência é o que a gente consegue é tem um clíper aí cara vai pega aí pega a porta ae boa tamo na fazendinha agora né tamo aqui e eu tô sem arma velho eu tô sem arma não sei vai da merda cara vai da merda vai eu sei que vai vai da merda vai lá a mina porque que você foi fazer barulho sua filha da mãe aí meu a mina retardada cara aí ó se ferrou se ferrou eu falei para ela não fazer merda não eu vou fazer merda vou pular a janela que eu sou fodona eu sou estilo a aquela mina lá do do The Walking Dead lá Michonne eu pulo a janela eu rebento tudo mesmo filha da mãe vamos procurar um saco agora de de combustível necessitamos muito de um saco de combustível então achamos recurso para melhorar nossas armas não tem nada aqui cara aqui a saída caraca velho não estou achando nada aqui para explorar mano é isso mesmo? vai mata ela aí cara mata aí vou recrutar ela cara vou recrutar ela cara vou recrutar ela porque precisamos de mais personagens né vamos lá para casa áreas exploradas está faltando mais uma área cara ok estamos bem e quantos containers vasculhados cara tem poucos containers vasculhados aqui e meu filho gritando aqui cara feito louco pai vai mata ele pai mata mata o zumbi pai mata mata ha caraca velho olha o container aqui vamos procurar aqui vamos procurar aqui temos dois de quatro containers agora vamos ter três de quatro containers pegar uns parafusos aqui cara estou precisando mesmo sem parafusos na cabeça nenhum olha o cadê bagulho para explorar mano ah vou embora cara vou embora não vou mais explorar mais nada vambora 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 que precisamos já é a noite tá já é a noite não temos mais o que fazer vamos embora olha lá a gente pode usar os comandos de rádio para estar localizando né novos sobreviventes localizando novos recursos e assim por diante cara entra aí mesmo e vamos que embora que a influência nossa precisa subir eita até cavalinho de pau do cara destrói a cerca mesmo porque eita destrói mais a cerca aí mais um pouquinho caraca velho mano eu só não posso encontrar aqueles selvagens tá ligado eu posso ter uma ideia eu quero encontrar alias nesta cidade que vão nos ajudar a eliminar a pesquisa de sangue nós não podemos fazer isso só hum cara eu não entendi o porquê chegamos em casa o uso se recuperou do problema que ele tinha temos que estacionar no estacionamento certinho cara senão o bicho pega apareceu estacionado só apertar o botão sair fora e já era cara aí você pula em cima da cadê a horda cara cadê a horda cara ah lá conseguimos mais de influência cara as influências mano a influência a gente precisa de muita influência cara deixa eu colocar os itens aqui que a gente não vai precisar e vamos transferir direto boa o Kirk subiu de de cargo temos um ponto de interrogação lá ah bem vindo ao seu novo lar mina tu é muito gata cara eu pego você cara o que que você acha? a gente fazer um bem bolado não? filha da puta bom galera vocês podem ver aí que basicamente é isso agora a parte da noite eu não recomendo sair recomendo vocês estarem dando um ênfase aqui na base melhorando isso melhorando aquilo e tem um bicho morto aqui um zumbi no caso aqui a gente pode estar melhorando isso melhorando aquilo no caso a gente precisa de seis é seis materiais mas precisamos de cinco partes do circuito a nossa enfermaria no caso vamos lá nossa enfermaria para estar dando um upgrade precisamos cinco caixa de produto químico também proporcionar uma cama extra e tratamento aumenta o benefício da habilidade de cirurgia e prolonga em ações de recuperação no caso isso aqui vai ajudar muito fale com o gomes pessoal da cidade vamos lá vamos ver o que eles marcaram aqui pra gente olha só onde é que eu vou ter que ir puta merda cara basicamente é isso a gente tem missões que aparecem só que eu não recomendo a gente tá saindo no meio da noite recomendo tá saindo no meio do dia aí pra gente tá ficando mais tranquilo porque a noite não é bacana temos vários recursos vamos ver o que a gente consegue aumentar aqui cara vamos lá deixa eu ver aqui ó se a gente vai conseguir ainda dá pra tá melhorando o conhecimento e construção a gente precisa ter conhecimento e construção também cara não é simples assim vamos ver se a gente tem um livro aqui de construção alguma coisa do gênero tem vários livros que a gente pega no decorrer do jogo aqui ó ó temos um livro olha lá o cara vai virar em químico no caso a gente aprendeu química temos quatro placas de eletrônico dá pra gente tá melhorando também a nossa estação de rádio que eu acho muito importante também pra gente ó usar comando de rádio a gente pode tá melhorando mais conhecimento em formato então tudo requer conhecimento a gente precisa de conhecimento disso daquilo daquilo outro então mano nada vai ser por acaso a gente sempre vai ter que melhorar uma coisa ou outra tá aqui ver camas no caso aqui instale e engenharia ou desinstale e modifique nessa instalação no caso eu não quero desinstalar né no caso aqui se eu apertar aqui ver modificações vamos ver o que que dá pra ver sem modificações não temos como modificar aqui no caso dá pra mim tá dando uma olhada ó quem que eu posso tá pegando ok tem um monte de infestação zombie isso pode ser um problema a dao ela tá ainda machucada cara a fadiga dela ela precisa tá se recuperando então para isso cara a gente precisa tá deixando eles tranquilos né aqui é o estável tá com 115, 120, 103, 79 de vida a gente precisa tá melhorando isso daí também e assim por diante mano é o seguinte vou tá finalizando o vídeo espero que vocês tenham gostado tá não deixe se inscrever e o principal galera sempre deixar a vida deles cheia sempre deixar tudo sossegado e eliminar as hordas cara sempre eliminando as hordas as hordas apareceu aqui no mapa cara elimina não hesite elimine que vai te ajudar muito beleza então espero que vocês tenham gostado das dicas logicamente que foram dicas meio aleatórias dicas passado do que eu aprendi e do que eu li também pro pessoal ter dado dicas aí no facebook então espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito se inscreveu no canal do Timetral tamo junto é nóis valeu no Instagram com mais vídeo pra vocês e fui e fui